Descoberto o mistério de tamanha derrota do Brasil para a Alemanha Quem estava disfarçado na torcida brasileira Inicia a partida, porque é gol da Alemanha Mick Jagger Júlio César se levanta e é gol da Alemanha Mick Jagger É dramático, mas agora mais um gol da Alemanha Mick Jagger O Gantula devolve a bola e é gol da Alemanha Mick Jagger O bandeirinha sinalizou e é gol da Alemanha Mick Jagger O juiz apirta a falta e é gol da Alemanha Mick Jagger O juiz apirta final de jogo e é gol da Alemanha Mick Jagger Ele que torça bastante para o Brasil É isso A culpa eu falei, a culpa é do Mico É do Mick Jagger Mas isto não é fantástico O que que eu fico é do Mico L få